E aí pessoal, beleza? Rodrigo Gomes aqui! E esse é o sexto episódio da série, onde você vai aprender a pegar um layout desenvolvido no Figma e construir ele com elementos. Então já solta a mão no like, se inscreve no canal e sem mais enrolação, bora pra aula! E seguindo com o que a gente estava fazendo na aula anterior, hoje é dia de ver essa tabela de preços aqui. Eu já deixei o Figma aberto, porque a gente vai dar uma inspecionada aqui nesse elemento, sendo que a gente tem aqui uma seção com três colunas, cada coluna pra uma tabela de preços, e essa seção tem uma largura fixa aqui de 760 pixels. Então a gente já vai começar fazendo esse comportamento lá no Elementor, adicionando uma nova seção, três colunas com 760 pixels de largura. E voltando aqui pro Figma, a gente vai dar uma olhada em cada um dos elementos que estão dentro dessa coluna de planos aqui. Então a gente tem aqui o preço, período, título, texto e uma listagem. Então vamos replicar isso lá no Elementor. Já vou começar puxando aqui dois textos, e vocês vão entender por que. Rapidinho, já vou até colocar um aqui, ó, 29. E mais um texto agora, vamos duplicar já esse que tem aqui, colocar barra mês. Beleza? Aí um título, que vai ser o nome do plano, era start, já vamos colocar aqui também. E ali ele tava com H4, então já vou inserir H4 aqui também pra adiantar o nosso processo. E mais um texto, que era sobre o plano, e a gente vai ter também uma listagem. Então uma lista aqui, vamos pegar aqui, lista de ícones. Vou reduzir também aqui o texto pra ficar igual do nosso exemplo. Ele vai só até essa parte aqui. E agora vamos começar a trabalhar em cada um desses elementos. Nesse primeiro aqui, que é o preço, a gente vai definir já a cor de base aqui, e a tipografia como H4, só que a gente vai utilizar o posicionamento dele como posicionamento em linha, tá? Porque eu não quero que ele utilize o posicionamento em bloco, que é aquele posicionamento que ocupa o espaço inteiro da coluna. Então, posicionamento em linha, e o mês também, a gente também vai deixar aqui com o posicionamento dele em linha. E na própria definição de posicionamento aqui, você define o alinhamento vertical dele, que eu vou deixar pro final pra ficar alinhado ali com a base do meu valor de preço também, tá? E nesse caso aqui, eu vou dar um espaçamento aqui, uma margem, de uns 10 pixels, na verdade, 8 pixels aqui na direita, pra deixar separado o preço do mês, e aí já tá legal aqui essa parte. E voltando aqui pro nosso Figma, a gente pode observar também, nas configurações da coluna, que a gente tem um espaçamento de 10 pixels entre os widgets, né? E um espaçamento de 24 aqui, do padding dela, dessa coluna. Então, vou voltar aqui na coluna, e definir 24 pro padding, e também no layout, o espaço entre os widgets de 10 pixels. O nosso texto também, ele não é o texto comum, que tá sendo utilizado em toda a estrutura do layout, a gente tá utilizando o text small aqui, que é um texto um pouquinho menor do que o texto de body aqui. E na lista, a gente utilizou o text bold, então é só clicar na lista também, nas opções de texto, e definir a tipografia aqui já, text bold, pra gente antecipar esse passo. E na nossa listagem aqui, tem mais alguns detalhes, que a gente vai dar uma olhada aqui. Eu tenho esse ícone aqui, né, com gradiente, que eu já vou explicar como fazer esse gradiente no ícone, tá? E logo em seguida, o texto também tá utilizando o nosso primary dark aqui. Então, vamos voltar aqui já, e dar uma olhada também, a regra de espaçamento aqui, continua com aqueles 10 pixels de um item pro outro. Então, eu vou vir aqui no ícone, dar uma olhada no ícone, eu tô com 27 por 27, poderia até deixar desse ícone com 24 por 24, pra ficar padrão, mas eu vou deixar do tamanho que ficou nesse exemplo aqui. Então, a gente vem aqui, ícone, define o tamanho dele, pra 27. No conteúdo da lista, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou pegar um ícone mais próximo do que a gente utilizou, que seria esse ícone aqui, de check aqui, só que ele é um pouquinho diferente do modelo que a gente utilizou aqui, porque ele ficou mais centralizado, o check é um pouco menor. Eu poderia até exportar esse SVG, fazer todo esse processo do SVG, e trazer esse ícone aqui pra dentro do Elementor, mas eu vou utilizar o ícone padrão que ele tem, pra gente seguir o exemplo aqui. E vou chamar aqui de Recurso 01, por exemplo. Recurso 01, e vamos duplicar esse item aqui duas vezes, pra gente ter uma listagem, mais um recurso aqui, e vamos começar a dar o espaçamento dele também. Então, o espaçamento ficou de 10 pixels de um pro outro aqui. Na configuração do ícone, a gente viu o tamanho, mas o alinhamento, você também pode definir o alinhamento, que vai ter esse ícone, eu vou deixar ele aqui centralizado, não vamos inserir cor nenhuma, porque o gradiente vai vir depois, e na parte de texto, só vou definir a cor do texto aqui, pro primary dark, pra gente utilizar a mesma cor de texto que está no nosso exemplo. Nesse caso aqui, eu posso até duplicar, eu vou excluir essas duas colunas aqui, e vou duplicar, porque o nosso conteúdo de todas as colunas é bem parecido, vai ter uma pequena modificação de uma pra outra aqui. No caso, principalmente, a modificação vai ser na coluna do meio, que tem um estilo um pouco diferente. Aproveitando que eu voltei aqui pro Figma, a gente também tem a configuração da coluna, da linha da coluna, com o grey light aqui, e tem um arredondamento nas bordas dela, de 16 pixels, mas só no top left e no bottom left aqui, então, vamos fazer essa configuração também. Na borda aqui da coluna, sólido, de 1 pixel, com o grey light, e no arredondamento a gente desvincula os valores e faz a mesma configuração aqui, 16, 16, que a gente já vai ter esse arredondamento aqui, apenas da esquerda aqui dessa coluna. E eu posso fazer essa configuração também, nessa outra coluna aqui, mesma coisa, borda, sólido, de 1 pixel, aqui grey light, e arredondamento, nesse caso vai ser o contrário, a gente vai ter apenas na direita. Então, a gente já tem esse desenho aqui, e agora vamos começar a mexer na coluna do meio aqui, na coluna de preços do meio. Só ajustar já o conteúdo dela aqui, então, 180, aqui eu tinha 250, se eu não me engano, e os planos eram, vamos dar uma olhada aqui, pro e expert, beleza, então vou definir aqui já, pro, e aqui o plano expert. Aqui o nosso texto também, era um pouquinho maior, então já vou pegar esse texto, e eu já dei uma olhada lá também, a gente tem um espaçamento maior, nessa coluna do meio, então, a gente tem um padding aqui, de 32 pixels, nessa coluna do meio. Por enquanto, elas não estão com o alinhamento que a gente quer, mas isso a gente vai resolver, no final da edição, aqui dessa sessão. Então, eu também vou adicionar, uma borda aqui de 16 pixels, pra essa coluna, então, um arredondamento de 16, ela não vai ter, nenhuma borda aqui, então, sem nenhuma borda mesmo, e a gente já pode definir, uma cor de fundo pra ela, que vai ser o nosso primary base. E agora, é definir todo o restante aqui, como text white aqui, como a cor branca pro texto, que nesse caso, como todo o conteúdo dessa coluna é branco, você pode vir na própria coluna mesmo, e definir, na aba de tipografia em estilo, cor de cabeçalho pra branco, cor do texto, branco, cor do link, a gente não vai utilizar nenhum link aqui, e você vê que teve alguns aqui, que não aplicou. Na verdade, isso porque, nesse próprio aqui, a gente já tinha definido uma cor, então, ele vai pela cor que foi definida aqui. Então, basta resetar a cor aqui, pra ele aplicar, e aqui também na lista, na cor do texto, a gente reseta também. Se por acaso, na hora que você resetar, eu acabei de resetar, exatamente, eu acabei de resetar aqui, você viu que ele não aplicou na cor do texto. Basta dar uma atualizada aqui no Elementor, e atualizar a sua página também, que ele vai pegar o estilo novo ali, da coluna. Ó, você pode ver que agora, ele já pegou o estilo aqui, que a gente definiu como branco. E agora, ficou apenas faltando, a gente ajustar o layout aqui, pra ter esse comportamento, dessas outras duas colunas dos cantos, ficarem mais centralizadas. Então, basta vir aqui, ó, na seção, e definir uma altura mínima pra ela. Eu vou definir aqui, 200 pixels, pode ser até, menor do que o espaço, que a coluna realmente, ocupa a coluna central, né? Que você vê que ele já, até, ajustou aqui, o posicionamento, porque a posição da coluna, tá definida pro meio. Se a gente tivesse também, por exemplo, alinhamento vertical, poderia definir aqui também. Se a gente alterar, pra esticar, você vê que ele estica, a coluna até, o máximo ali. Então, só manter aqui, a altura da coluna no meio, que a gente já consegue, fazer esse desenho aqui. Eu vou até, abrir mais uma seção, aqui pra baixo. E só colocar um espaçamento, pra gente, dar uma olhada no layout. Então, vamos colocar aqui também, uma altura mínima aqui. deixar uma altura bem alta aqui. Beleza. E aí você consegue ver que a gente já conseguiu replicar o formato aqui da nossa sessão de preços. O que ficou faltando agora, é essa parte aqui, do ícone com gradiente. E o Elementor, ele não aceita gradiente no ícone que é inserido na lista. Na verdade, não só no ícone que é inserido na lista, mas também não aceita gradiente no elemento de ícone. Então, se a gente pegar o elemento de ícone aqui, vamos adicionar, opa, vou adicionar nessa coluna aqui, pegar o elemento de ícone e pedir pra alterar a cor dele, você vê que atualmente a gente só tem uma definição de cor aqui, eu não tenho como escolher um gradiente pra ícone. Como já aconteceu com os botões no Elementor, antigamente ele também não tinha opção. Quem sabe no futuro a gente tenha a opção de inserir o gradiente no ícone direto aqui pelo painel. E como atualmente a gente não tem essa opção, vamos recorrer ao bom e velho CSS. E vai ser bem simples fazer isso daqui. Vamos direto no elemento de lista aqui e na classe de CSS aqui em avançado, eu vou adicionar uma classe. O nome dessa classe é o que menos importa, e aqui no caso você coloca a classe sem definir o ponto. Então, é só digitar o nome da classe aqui, eu já dei um nome de classe específico que eu vou estar utilizando aqui nessa área, e eu vou utilizar nas duas listas aqui de ícones. A do meio não precisa porque a gente tem o ícone branco mesmo. Então, nessas duas aqui eu vou adicionar a mesma classe, vou atualizar, vou sair aqui do painel do Elementor, clicando aqui em sair para o painel, e aqui mesmo na página que a gente voltou do modelo da landing page, eu vou clicar no link permanente dela pra visualizar esse modelo. porque visualizando o modelo, a gente pode clicar aqui em personalizar, e aí a gente vai para o personalizador do WordPress com a página que a gente está editando naquele momento. E aí basta vir aqui em CSS adicional, onde a gente já, no comecinho das aulas, adicionou um fixo aqui do Elementor pro overflow, pra aquele comportamento de overflow, e eu vou adicionar também o CSS que vai fazer a alteração dos nossos ícones aqui pra gradiente. Eu já estou com ele pronto, vou colar aqui, você viu que o ícone já ficou gradiente, só de eu ter colocado o CSS aqui, só que eu vou explicar pra vocês como que foi feito esse CSS, tá bom? E pra quem não conhece nada de CSS, HTML, PHP, que é a linguagem que foi escrita no WordPress, eu recomendo buscar conhecimento nessas linguagens também, porque os construtores de páginas ajudam bastante no dia a dia, no decorrer aqui dos processos de desenvolvimento, mas também não fazem milagre, então é importante conhecer como as coisas funcionam atrás dos panos. E explicando de forma bem simplificada como foi feito isso daqui, eu utilizei a classe que a gente definiu nos elementos de lista aqui e o elemento before aqui, que seria onde é inserido o ícone do Elementor, né? Então foi definido dessa forma aqui e o gradiente, você tem um site que você pode estar fazendo esse gradiente de uma forma bem simples, que é o CSS Gradiente, eu vou deixar o link na descrição também, basta informar aqui a cor que você quer utilizar do gradiente, eu vou até fazer uma brincadeira aqui, vamos mudar aqui a cor do gradiente nosso aqui, adicionar mais um item aqui no meio também, fazer um gradiente bem diferente aqui, e ele vai gerar para a gente, logo aqui embaixo, um código, que você simplesmente pode copiar esse código aqui, eu não vou utilizar a última opção Filter aqui, que é para navegador muito antigo, tipo o Internet Explorer 6, 7, eu nem vou me preocupar com essa compatibilidade, tanto que ele está marcado aqui, possibilidade de compatibilidade, eu vou utilizar apenas essas quatro primeiras regras aqui, e vou adicionar até nessa linha aqui, você vê que eu já alterei o gradiente para aquele gradiente que eu fiz no site, para que o gradiente funcione no ícone, aí a gente tem mais essas outras quatro regrinhas aqui de CSS, que na verdade eu coloquei o gradiente no background do ícone, e aí eu faço um clip dele dentro do formato do ícone, para ele receber esse gradiente, então praticamente essa daqui é a mágica, e eu vou disponibilizar também depois esses códigos aqui para quem quiser acompanhar as aulas. E sim, a gente ainda vai mexer bastante aqui nesse painelzinho de CSS para alguns outros truques que a gente vai utilizar no decorrer aqui da construção dessa página, para deixar o nosso site até mais otimizado, ou seja, não precisar ficar replicando coisas no Elementor, escondendo e exibindo, sendo que a gente pode usar o CSS para ajustar pequenos detalhes aqui que vai dar um ganho na otimização também. Então, CSS inserido, só basta publicar ele aqui, a gente pode sair do personalizador e voltar a editar o nosso modelo aqui com o Elementor. Então, já vou clicar aqui direto na aba dele de edição, e beleza, a gente voltou para o modelo e você vai ver que agora a gente já tem o CSS aplicado aqui nesses dois itens. E está aí a nossa tabela de preço finalizada e a gente preparado para seguir para os próximos passos aqui da construção desse layout. Mas agora, só na próxima aula. E já sabe, se está curtindo a nossa série, dá aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e não perder nenhum conteúdo. E o meu muito obrigado e até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.